Não há razão Você pode confessar Se não tem forças pra vencer as lutas Coragem falta para caminhar Se a tua luz já não brilhar nas trevas Está faltando lenha em teu altar Sem lenha o fogo se apaga A sua luz não brilha Suas forças se acabam Pra o fogo se acender E a sua luz brilhar É preciso botar lenha no altar É necessário o crente ser prudente É necessário o crente vigiar As vezes você ora e não recebe E então começa a desanimar Veja o exemplo do profeta Elias Em frente aos profetas de Baal Antes de orar ao Deus Supremo Elias reparou no seu altar Sem lenha Sem lenha o fogo se apaga A sua luz não brilha Suas forças se acabam Pra o fogo se acender E a sua luz brilhar É preciso botar lenha no altar Pode o rio fugir do seu leito Pode o sol Sua luz confuscar Pode a rosa negar o seu perfume Só Jesus nunca me deixará Pode o céu desmanchar Pode o céu desmanchar seu azul Pode a terra seu curso parar Pode a nuvem deixar de correr Só Jesus nunca me deixará Só Jesus não me pode deixar Ele cuida de mim Eu pensei Na palavra de Deus Ele diz com o amor Eis que sempre estarei Eis que sempre convosco estarei Pode a estrela não mais cintilar Pode a brisa não mais sussurrar Pode o mar esconder suas águas Só Jesus nunca me deixará Pode o céu desmanchar o seu azul Pode a terra seu curso parar Pode a nuvem deixar de correr Só Jesus nunca me deixará Só Jesus não me pode deixar Ele cuida de mim Eu pensei Na palavra de Deus Ele diz com o amor Eis que sempre estarei Eis que sempre convosco estarei Eu hei de vencer toda luta Eu hei de vencer toda luta Cedo da prova Sim hei de vencer Por maior que seja peleja Porém vitorioso daqui sairei No mundo tereis aflições Mas tendes bom ânimo Eu vince o mundo Orfão não vos deixarei Até que voltarei Até que voltarei pra tirar-vos do mundo Quem proferiu Quem proferiu estas palavras Foi meu Jesus O meu Salvador E não mentiu Quando falava Estas promessas Estas promessas tão ricas de amor Pois nos seus lábios Nos diz a Bíblia Jamais se achou Engano algum Eu voltarei Vem aqui de novo Buscar meu povo Disse Jesus Estou aguardando este dia Um momento e a hora Vejo aproximar Tal qual O profeta Elias A igreja da terra A lhe translada No pavilhão celestial O grande coral Canta louvor a Deus E Jesus Que irá ao Pai Aqui estão os meus filhos Que ao mundo vencer Quem proferiu Estas palavras Estas palavras Foi meu Jesus O meu Salvador E não mentiu Quando falava Estas promessas Tão ricas de amor Pois nos seus lábios Nos diz a Bíblia Jamais se achou Engano algum Eu voltarei Eu voltarei aqui de novo Buscar meu povo Disse Jesus Eu voltarei aqui de novo Buscar meu povo Disse Jesus Buscar meu povo Eu vivo porque Desistes Existo Existo Porque tu vive Meu Jesus Meu Rei Sem ti Eu não posso viver Pois nada Nada me pode valer Só agora eu sei Pensei Pensei Anterrado Em tempo Ative o chamado Tudo então mudou Por ti Que és meu Redentor E que me salvou E que me salvou Sinto Uma alegria Tão grande Que transborda Em todo meu ser Fique Comigo todo está Cante Sei que Contigo Hei de vencer Eu vivo Eu vivo Porque existes Existo Porque tu vive Meu Jesus Meu Rei Sem ti Eu não posso viver Pois nada Me pode valer Só agora eu sei Pensei Pensei Anderrado Em tempo Ative o chamado Tudo então mudou Por ti Que és meu Redentor E que me salvou Sinto Sinto Uma alegria Tão grande Que transborda Em todo meu ser Fique Fique Comigo Todo instante Sei que Contigo Hei de vencer Você Senhor Abre meus olhos Para que eu possa estar Para que eu possa estar Sempre junto de você Sempre junto de você Sempre junto de você Me dê entendimento Para que eu possa falar Sempre Sempre do seu grande amor Sempre do seu grande amor Senhor Me dê mais compreensão Senhor Me enche do seu grande amor Senhor Não deixa que eu venha Desprezar O meu irmão Senhor Me dê mais compreensão Senhor Me enche do seu grande amor Senhor Não deixa que eu venha Desprezar O meu irmão Senhor Senhor Ensina-me amar Bem mais os que estão Distante do seu amor Distante da sua paz Que eu siga cantando Até o dia que voltar Revelando o que virá E falando o que voltará Senhor Senhor Me dê mais compreensão Senhor Me enche do seu grande amor Senhor Não deixa que eu venha Desprezar O meu irmão Senhor Me dê mais compreensão Senhor Me enche do seu grande amor Senhor Não deixa que eu venha Desprezar O meu irmão Oh Meu irmão Oh Meu irmão Não terei Tristeza Nem desgosto E sempre No meu rosto Um sorriso Eu terei Jerusalém Jerusalém Terra Terra prometida Terra prometida Onde eterna vida Eu terei também Estou ansioso Esperando este dia Que tanta alegria Mil glórias Eu darei Ao Senhor Supremo O Rei de toda glória O hino da vitória O hino da vitória Que no céu Eu cantarei Jerusalém 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 Terra prometida Seu lar A morte A morte foi vencida Onde eterna vida Onde eterna vida Eu terei também O Hino da vitória O Hino da vitória O Hino da vitória Quando pensar Em desistir Não esquece Que alguém lhe ama Quando tentar Se afastar Olhe e veja Se é o tempo certo O momento certo Se Deus ordenou A sua saída Sabemos Sabemos que Você se olha Sempre chora E implora E muitas vezes Quer abandonar A sua posição De guerreiro Um guerreiro certo Escolhido certo Pelas mãos de Deus Pelas mãos de Deus Pelas mãos de Deus Pelas mãos de Deus A sua posição Sabemos que Sabemos que Você se olha Sempre chora E implora E muitas vezes Quer abandonar Quer abandonar Incluído A sua posição A sua posição A sua posição A sua posição De guerreiro Um guerreiro certo, escolhido certo, pelas mãos de Deus. Amém. Eu vou seguir teu caminho, apesar dos espinhos que feram os meus pés. Eu vou alcançar a vitória e na tua glória serei um dos fiéis. Eu venci a longa jornada, a poeira da estrada. Do mundo de então, eu venci no camalho contigo. Quando foste ferido, pra me dar salvação. Eu vi tua mão estendida. Tão bela a ferida pelos pecados meus. Eu, teu rosto ensanguentado, na cruz pendurado, por mim padeci. Eu venci a longa jornada, a poeira da estrada. Todo mundo de então, eu venci no camalho contigo. Quando foste ferido, pra me dar salvação. Tu és, ó Senhor Jesus, a vitória da luz. Enviada do céu, levaste minha maldição. Me deixe o perdão, ó meu Cristo fiel. Eu venci a longa jornada, a poeira da estrada. Tô mundo de então, eu venci no camalho contigo. Quando foste ferido, pra me dar salvação. Quero dizer e lhe explicar. Sei que és rico e tens tudo o que quer. Sei que também você pode tudo possuir. Somente as coisas que existem na terra. Sei que também você vai, vai bem distante. Bem distante, bem distante, para conhecer a Deus. Mas para conhecer este nosso Deus, Deve somente aceitar a Jesus. Mas quero lhe explicar e dizer bem alto. Pode comprar aviões, grandes caminhões, mil palácios. Mais impossível será, sem o arrependimento. Nas mansões celestiais o homem não entrará. Mas quero lhe explicar e dizer bem alto. Não mudará. 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 Jesus Cristo, Filho de Deus, Liberta as vidas, Transforma a dor do amor Ele quer lhe oferecer As grandes belezas, as grandes belezas do céu Eu me lembro bem da história A história do passado de Jesus Onde Cristo andava Com o seu poder curava E o amor do Pai Ele falava Mas eu fico a pensar que grandioso amor Deus teve por mim Libertando, me dando vontade De vencer a dor Vencer o mal Vencer o mal Vencer o mal Vencer o mal Muitas vezes vejo Gente nesse mundo a pena Vemos muitos homens Desprezando a dor de Deus Vemos a incerteza E a deslealdade com Deus Mas desta maneira O homem jamais Vencerá a Deus Confia em Deus Confia em Deus Não deixe sua fé abalar Renove suas forças Não deixe satanás Não deixe satanás Me ganhar Confia em Deus Não deixe sua fé abalar Renove suas forças Não deixe satanás Me ganhar Confia em Deus Confia em Deus Não deixe sua fé abalar Renove suas forças Não deixe satanás Me ganhar Renove suas forças Confia em Deus Confia em Deus Não deixe sua fé abalar Não deixe sua fé abalar Confia em Deus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus Que esse mundo não dá mais pra mim, mais pra mim Volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus Que esse mundo não dá mais pra mim Esse dia muito... Vão chorar por falta dos seus queridos Então os crentes subirão com Jesus Pra nunca mais voltar Volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus Que esse mundo não dá mais pra mim, mais pra mim Volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus Que esse mundo não dá mais pra mim Depois de tudo Iremos andar Nas ruas de ouro com meu Jesus Então veremos Então veremos Face a face E o rei E o rei Pra nunca mais se separar Volta Jesus, volta Jesus Volta Jesus, volta Jesus Volta Jesus, volta Jesus Volta, Jesus, que esse mundo não dá mais pra mim. Os melhores louvores do passado com qualidade e exclusividade, você só encontra aqui. Louvinil, então tá esperando o quê? Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sobre novas publicações e, claro, dê aquele like nos vídeos que você mais gostar. Bem-vindo a Louvinil, a história da música evangélica passa por aqui.